Música Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiro tutorial de maquiagem desse canal, finalmente! Hoje eu vou ensinar essa maquiagem marrom, que tem uns tons mais quentes, que são a cara do inverno, uns tons super em alta. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que se chama Arquíris do Inverno. Então, todos são sete maquiagens diferentes, feitas por sete meninas diferentes, com sete cores diferentes, que são a cara do inverno. Então tem maquiagem marrom, que é essa minha, tem preta, tem vinho, tem roxo, azul, verde, laranja. Eu vou deixar o link dos vídeos no box de informações aqui embaixo. E ao final desse vídeo vai ter uma playlist pra você só no play e conseguir ver todos os tutoriais de todas as maquiagens. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. Não sou maquiadora, vocês sabem, né, mas me esforcei. Eu espero muito que vocês gostem. Então já dê um like aqui se vocês quiserem ver mais tutoriais por aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque assim sempre que tiver vídeo novo, você deve... Bom, então pra começar você vai usar um primer de sombras em toda a sua pálpebra. Eu uso o Primer Potion da Urban Decay, mas você pode usar o primer que você quiser. Agora você vai passar uma sombra bem clarinha em toda a sua pálpebra móvel e pode subir um pouquinho pro côncavo. Ela vai ser como se fosse uma base pra nossa maquiagem. Eu gosto muito dessa MA07 da Vult, que ela é super baratinha, super clarinha, fica exatamente do tom da minha pele. Agora a gente vai usar uma sombra clarinha, num tom mais quente, pra passar em toda a pálpebra móvel. Eu usei essa Ludwine da paleta Shading Light da Kat Von D. Agora uma dica importante que pra mim faz toda a diferença nessa maquiagem é você iluminar o cantinho interno do seu olho. Agora a gente vai marcar o nosso côncavo. Eu vou usar uma sombra marrom bem quente, que é ela que vai dar toda a graça pra essa maquiagem, que é a Sucubus, também da paleta da Kat Von D. Então você vai lá. Se você ainda não sabe exatamente onde fica o seu côncavo, ele fica exatamente abaixo do ossinho. Você consegue sentir ele. Agora pra escurecer o canto externo dessa maquiagem, você vai pegar um marrom um pouquinho mais escuro. E você vai fazer como se fosse um Vzinho. E aí depois você volta pro seu marrom mais quente e esfuma bem pra não ficar com nenhuma marcação. Depois pra você fazer nos cílios inferiores, você pega os dois marrons também. Eu passei primeiro o marrom mais escuro e depois o marrom mais quente. Hora do delineado. Eu fiz um delineado gatinho, simples, normal. E usei esse delineador, o Telescópico da L'Oreal. Agora os cílios postiços. Se você não sabe colocar cílios postiços, não tem problema. Você pode pular essa parte e ir direto pro rímel. Mas eu amo os cílios postiços. Eu acho que eles fazem toda a diferença na maquiagem. Então eu usei essa colinha que é a Super Strong Hold da iEnvy. E os cílios da Love In no modelo A22. Pros cílios ficarem bem certinhos, eu usei a Lash Sensational da Maybelline. Que é uma máscara que eu amo. E que antes só vendia fora do Brasil, mas agora vende aqui também. Ela é super boa. Pra finalizar os olhos, eu usei um lápis bege da quem disse Berenice na linha d'água. Pra abrir o olhar. Eu acho que fica super bonito. E por fim, pra finalizar essa make, eu usei o batom Anastasia. Que é um batom marrom super maravilhoso. Que é da T-Blogs, da coleção da Pausa para Feministas. Pra T-Blogs. Ele é super bonito, super escurão. Tem a cara do inverno. E eu achei que combinou bastante com essa maquiagem. Achei que deu um tchan especial. Mas lógico que você pode passar o batom na cor que você quiser. Que essa maquiagem é super neutra e combina com tudo. Bom, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse primeiro tutorial de maquiagem aqui no canal. Não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou dessa maquiagem, tá bom? E já sabe, né? Se você gostou, não esquece daquele like maroto. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, tchau!